Renato Gaúcho, eu acho ele um charme. Eu sabia que você ia falar isso que eu ia falar com o Renato, porque a mulherada gosta do Renato. O Renato tem o Paranauê, né? Ai, pra mim ele é um técnico sensacional. Você pegava o Renato Gaúcho? Ai, meu coração ia bater muito forte por ele, né? Pegava não? Eu não sei, tudo depende, né? Ele tem que me convencer. Ah, ele tem que te convencer? Ele é o Renato. E eu sou a Melão. Não, ele é o Renato. E eu sou a Melão. Estamos falando do Renato, não. Eu tenho mais namorado que ele. Não, eu tenho. Mais namorado que ele. Ele fez gol de barriga, ele comeu 5 mil mulheres. Você tem os gols com 5 mil homens? Não, mas e aí? Pra mim, ó, eu não faço questão de quantidade, eu faço questão de qualidade. Você conta? Eu não. Os homens que você já teve, você não é dessas... Isso é loucura. Você conta lá. Não é 5 mil? Mas eu vou te falar, 5 mil não é tanta mulher assim se ele pegasse uma diferente por dia. Se você for parar pra pensar. Se o cara pega uma mulher por dia em um ano, 365. Em três anos, mil. Entendeu? Por aí vai. Ele tem quantos anos? Uns 60. Então pronto. Já foi mais de 5 mil, então. Muito mais. Isso aqui é 5 mil era naquela época. Vou te falar e qual o homem que vai contabilizar, só se for doido. Não entendi o pônimo que estão falando no pônimo, ponto. Ó, presente pra você não esquecer que veio. Já vou fazer um conteúdo com essa caneca. Duvido! Eu quero ver a caneca do cara tapa no olifão ao lado dos nudes de mulher melhor. Vai ter, vai rolar amanhã, meu bom dia. E eu vou ter que assinar, tá vendo? Puta, vai dar um problema. Vai rolar. Marca a gente. A gente tem olifãs, ô? Ô, 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 Larissa? Eu boto vários nudes de celular. Você tem... Você tem olifãs, ô Larissa? Eu assisti entrevista para pegar gica. Você tem olifãs? Então vem aqui divulgar seu olifãs. Não tenho! Vamos fazer, então. Você acha que a Larissa é bem na olifãs? Claro, bem sexy com esse óculos Às vezes eu boto um óculos Vou fazer a linha